Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, eu não sou muito fã de jogos online, mas é o que está tendo só ultimamente, né? Ah, merda! Tinha que rebota, bem parado! Que nada você achou que ia acontecer, seu filho da cãe? Eu estou tendo muito lugar a porra de uma galera sem matar as mesmas antes! Quantas vezes eu vou ter que repetir, melhor? A merda! Estava feita desde o início! Chega disso! Precisamos trabalhar juntos para sobreviver aqui! Vamos embora! É, para onde a gente está indo? Vai cair! Uma boa pergunta essa que ele fez, hein? Aonde a revoada foi? A revoada voltou! A gente pode jogar a lava nessa! Ali, no telhado! A gente devia ter lançado lava para matar o suor em vez do carro! O que está lá, malandro? Boa! Revoar, dá batida! O GTRP seria uma boa demais. Eu já tentei jogar, cara. Não é minha parada não, o GTRP. Mas e aí? O jogo me travou de novo? Segura... Se os comandos, o mundo, alguma coisa nesse jogo aí... Caique, a única coisa que tem aqui é umas novas mecânicas só. Então vai focar no Cyberpunk? Cara, agora não, Alan. Vai demorar um pouco. Mais precisamente, uma granadinha. Ah, pra trás! Ótimo! Vou esperar um pouco pra focar no Cyberpunk. O velho Black salvou o dia mais uma vez. Tá, não precisa agradar. A gente tá em cima de uma porra de uma porta num rio de lava, graças a você. Correção! Estamos em cima de uma porra de uma porta num rio de lava, vivos, graças a mim. Já deu! Saiam na área! Cuidado com os caçadores! Porra! Outra árvore! Se segura aí! Beleza! A gente defende a posição até a árvore queimar! Viu? A Lani é o tipo de pessoa que tem bons planos. Simples, objetiva e eficaz. Você nunca vai parar! Vocês vão parar com essa discussão sem fim e me ajudar? Caralho! Eu já tô ajudando, mano! Vai! Tá! Eu vou ter que segurar esses jubis aqui, mano. Tem jubis explosivos. Vai ser um problema continuar aqui por muito tempo. Foca em defender a posição! Mas e se eu quiser destruir a árvore, pô? Me dá a opção em jogo. Drones, pro outro lado! Continua com o plano! Proteger a posição! Já vai. Tenho certeza que vai vir um grandes momento daqui a pouco. Quem será? Celso! Ver disciples! Jumar! Vai 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 O outro deu a volta mano, que parada é essa? Pronto para reabastecer Você vai roubando com a gente aqui? O negócio está louco velho Suprimentos esgotados Lá em cima, saiam! Fica atrás de mim Vou desmortar Chate R$%&&&! Ah! Ah! Mais um abate! Ai, foca! Quanto tempo essa porra de árvore ainda vai aguentar? Certo! Novo bolo! Atira nas raízes! Tô indo! Instrumentos prontos! Munição enviada! Se livra dessa árvore! Tá funcionando! Continua atirando! A munição acabou! Só mais um pouco! Tem raízes aí! Continua atirando! Isso aí! Uh! Cuidado! Árgore tá caindo! Esse game tá parecendo mais um item do de 360! Meu Deus! Anda, anda, anda! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah! Tudo é uma piada pra você! Sobrevivendo por um triz dependendo da sua sorte! Você não sabe trabalhar em equipe mesmo! Olha, velho! Chega! Carrier! Lá na frente! Boa! Sério que a gente tem que... Boa, malandro! Gostei de ver agora, hein? Acho que cheguei bem na hora, hein, camaradas? Ah! É isso aí! Malandro! Eu não comemoraria ainda, Scorpio! Sua garona tem um destino inesperado! É hora do tudo ou nada pra vocês três! O que isso quer dizer? Aaaaaaaiiii... Aaaaaiiiiiiii... Soa chegado! Se prepara! O que é louco, hein? O que é louco, hein? Senão de ação! Então é hora de voltar pra Galangui! Viagem de primeira classe com uma bela vista! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma